E eu sempre falo isso para os negacionistas, quem tem a sorte de hoje poder entrar num espaço ou morar num apartamento que tem ar-condicionado, tenta lembrar da sua infância, tinha ar-condicionado? Não, e você dormia, né? Você ficava lá bem, sem ar-condicionado. Hoje, se você tem acesso ao ar-condicionado, você vai botar o ar-condicionado, porque você não aguenta mais o calor. Então, gente, mudou, não adianta negar e dizer que não mudou, mudou. O que é uma questão natural é o ninho e tal, tudo isso é verdade, mas o mundo mudou, o mundo está mais quente, a temperatura já está mais de um grau mais alta. Então, no mundo inteiro, não adianta negar, isso aí é fato, é comprovado, o que a gente tem que pensar em soluções para responder a essa crise tão urgente. E essas soluções têm que passar por essa questão da vulnerabilidade, porque também não adianta a gente desenvolver uma alta tecnologia para a pessoa vestir uma roupa à prova de calor, como a gente está vendo aí, vários estudos, ou contratar arquitetos caríssimos, que eu fiz o meio do dia, numa reportagem do New York Times, para construir uma casa à prova de calor extremo e tal. E o mundo inteiro, 99%, estão ali sofrendo, morrendo, se refrescando em chafariz. Então, a gente tem que pensar nisso como um problema global, como muito bem falou aí o presidente Lula, frente a essa cúpula da Amazônia.